Oi gente, eu sou o Neto, eu sou o Pim e hoje nós estamos aqui com o treinamento com os potros, o flash e o bolt e gente nesse vídeo aqui nós vamos dar a primeira passada deles correndo, não a primeira de todas, é correndo e gente eu fiquei sabendo pelos treinadores que eu conheço que quando eles vão passar a primeira vez no ponto, o ponto pula, passa em cima de tambor, vira um setel, o posto fica doido, mas a gente acha que vai dar tudo bem porque os potros são bons, a gente tá muito tempo treinando já então bora pro vídeo, gente, então já deixa o seu like e se inscreve no canal, bora gente, esse aqui ó, é o flash, é o potro que veio da fazenda agora e eu tô meio que fazendo ele, porque eu tô treinando ele, entendeu? então vamos aqui gente, ó, ele é pequenininho, ele é pequeno, mas corta muito, a genética dele é de ó carreira e ele é um potrinho que não foi um potro criado com mãe, mãe dele foi nós, porque a mãe dele morreu na mão, é receptora dele e aí ele foi criado com leite de vaca, com alguns remédios, alguma coisa, eu não me lembro agora mas, e aí, agora estamos tentando aqui pra ele ficar um cavalo bom, e ele tá bom, gente, no trotinho ele quer virar sozinho e ele tá bom, porque eu já passei duas vezes, ou três vezes no trotinho com ele e ele ó, é show e aí, como tá vendo aí, ele é manso demais olha aí, gente, isso não é manso não, parece um cachorrinho, ó, é só um cachorrinho, baixinho gente, eu nunca tinha montado um potro não pronto, né, que eu igual a Bela, que a Bela já foi o pronto agora ele não, ele não, ele não tô meio que fazendo um potro entendeu? Primeira vez que eu montou um potro assim, não muito, treino, né, então, só bora e aí e aí e aí é grande um bem tem uma boa tem uma boa vocês estão vendo aí como é que é dificil pra fazer uma foto só ó por quê porque ainda é forte isso é mais dificil tem mais dificuldade Gente, depois que eu já dei aquela flexionada Pros dois lados, pro meu cavalo ficar bem Molinho, né, meu cavalo não, meu protinho E... Aí depois vai ficar bem molinho assim Deixa ele dar uma descansada, né, gente Porque ele não é de ferro, né Ele também tem vida, né E aí agora eu vou dar uma passadinha No trote aqui, pra ele Ver o percurso, né, que Sempre faz isso, aí vou no trotezinho Ainda duas, três voltas E aí fica aí, porque ainda tem a hora do 12 Então bora Gente, eu vou passar no trote um monte de vez Vou passar no galopinho também Porque eu tô morrendo de medo Descara que quando for no 12 Eu saio pulando, virando um zé E tem o batamboa, e o doido E o medo de cair também, né Aí é difícil, então Fica de boa a flecha, nós é parceiro Então bora, vou dar uma passadinha aqui no trote E aí 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.